As tias baianas, como eram conhecidas, foram fundamentais para a resistência do samba. Uma em especial foi determinante para o sucesso, que é a tia Ciata, que cedeu a sua casa para a composição dos primeiros sambas. Ela nasceu na Bahia em 1854 e se mudou para o Rio de Janeiro em 1877, onde ficou conhecida como mãe pequena pela comunidade. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da guinotina do Paris. Para quem ainda não viu, tem um episódio que conta a história do samba, e lá você vai ver que os negros enfrentavam fortes resistências das autoridades e das elites para promover essa cultura nas ruas. E então eles tiveram que se recorrer aos terreiros das tias baianas. E aí quem entra em ação é a tia Ciata, que assim como outros da comunidade do samba, sai da Bahia e vai para o Rio de Janeiro trabalhar nas lavouras de café. Só que com a abolição em 1888, eles acabam saindo e ocupando as áreas centrais do Rio de Janeiro. E é na casa dela que ocorrem os primeiros encontros da comunidade. A casa tinha uma estrutura dividida em três partes. Na frente e na sala tocavam-se músicas consideradas mais respeitáveis, mais aceitáveis pela sociedade, com estilos europeus. Na parte de trás era destinada ao samba, enquanto nos fundos ocorriam as atividades religiosas. O local era bem protegido, pois além de ser privado e ter essa estrutura com o samba um pouco abafado pelas músicas tocadas na frente, mas também porque a tia Ciata era casada com o João Batista, que trabalhava no gabinete do chefe da polícia do Rio de Janeiro. Foi na casa da tia Ciata que, em 1916, Ernesto dos Santos e outros compositores fizeram pelo telefone, que depois iria ser registrado na Biblioteca Nacional como o primeiro samba do Brasil. O samba ainda conta com muitas outras mulheres importantes, como Madrinha Eunice, que foi a primeira presidente de uma escola de samba, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, Alcione, entre tantas outras. Mas o posto de mãe do samba certamente fica, por causa disso tudo, com o tia Ciata. Já a casa fundamental para a história do samba ficava na rua Visconde de Itaúna, no centro, mas que foi demolida em 1942 para a abertura da avenida Presidente Vargas. Tia Ciata havia morrido 18 anos antes, em 1924. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história. Valeu!